É amanhã, meu querido. Amanhã tem Flamengo e Aurilau, Aurilau e Flamengo diretamente na cidade de Tanger, no Marrocos. Vamos comentar todas as informações sobre esse confronto. Pedrão, que história é essa de Di Maria no Flamengo, meu querido? Vamos bater esse papo também e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, clica aí, inscreve-se, se inscreve no canal, acionou o sino da notificação, amassa o like, você ajuda demais, demais, demais no nosso crescimento quando você se inscreve no canal. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo deixa a cidade de Rabat rumo à cidade de Tanger, onde vai jogar a semifinal do Mundial de Clubes contra a equipe do Aurilau da Arábia Saudita, tá? Amanhã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Hoje aconteceu a entrevista coletiva do Davi Luiz junto com o técnico Vitor Pereira, né? O técnico da equipe do Flamengo. E o Davi Luiz falou sobre esse sonho de ganhar o campeonato mundial. Tá aqui. O sonho do Mundial começou no nosso primeiro jogo da Libertadores. Por isso que nós devemos pensar exclusivamente na semifinal. Essa é a nossa final no momento. Vai ser muito difícil. Sabemos que vamos enfrentar o adversário qualificado. Completou o Davi Luiz na sua fala aí, né? O técnico Vitor Pereira também falou sobre a questão do Mundial. E ele falou sobre essa pressão de vitória, título, pra ganhar no Flamengo. É muito melhor ter pressão para títulos, para ganhar, para chegar numa final, do que ter uma pressão por rebaixamento. Essa é uma equipe que sufoca. A pressão por títulos nos incendeia, nos anima, entusiasma. É uma pressão boa. É uma oportunidade única. Está a dois jogos de um momento incrível de nossas carreiras. Destacou o técnico do Flamengo, Vitor Pereira, que pode, inclusive, ganhar a sua primeira taça, sendo o campeonato mundial, né, gente? O Mundial de Clubes pode ser a primeira taça do técnico Vitor Pereira. Vitor Pereira, que tem pouco tempo de Flamengo e em apenas dois jogos, pode entrar pra história do Flamengo se vence o Real Madrid numa final do Mundial. É claro, tem a semi contra o Al-Rilau. E o Real Madrid precisa também passar pela equipe do Al-Ali, do Egito, lá na outra chave, né, pra enfrentar o Flamengo na final. O Flamengo passar pelo Al-Rilau. O técnico argentino da equipe do Al-Rilau, Ramon Dias, comentou também sobre essa situação aí do time e ele falou, somos campeões asiáticos e estamos prontos para enfrentar o Flamengo. Destacou o técnico Ramon Dias. Certamente os caras vão correr o possível e o impossível pra vencer o Flamengo, mas o Flamengo tem que estar bem preparado fisicamente, taticamente, tecnicamente, pra conseguir vencer, dar uma vitória tranquila, tranquilidade, né, Flamengo? Uma vitória tranquila pro Flamengo amanhã, pra que a gente avance pra próxima fase aí, pra final do Mundial de Clube. Está sem negócio de porra prorrogação, vitória tranquila, igual foi em 2019, ainda teve ali, né, 1x0 ao Rilau, a gente virou mais tranquilo esse ano, tá? Peço aí a todos do Flamengo. O Real Madrid divulgou a lista de relacionados e vamos aos nomes. Delanteiros, né, os avançados, os atacantes. Ascensio, Vinícius Júnior, Rodrigo e Mariano Dias. Vocês perceberam aí? Inúmeras baixas nessa lista de relacionados do Real Madrid, como, por exemplo, Cortuá tá fora, Mendy tá fora, Militão tá fora, Hazard tá fora, Lucas Vasco tá fora e Benzema está fora. Todos esses lesionados pela equipe do Real Madrid. E aí você me pergunta, Pedrão, então é isso aí mesmo? O Real vai ser em Cortuá, vai ser Militão, vai ser o Mendy, vai ser o Hazard, vai ser o Lucas Vasco, vai ser o Benzema? Bom, sem um deles, apenas um deles pode ser inscrito na lista. Por quê? Tem 22 nomes nessa lista. O Real Madrid até a terça, se eu não me engano, até a próxima fase, pode inscrever mais um. Ou vai inscrever o Cortuá, ou muito provavelmente vai botar o Benzema. Mas nesse momento, todos esses que eu falei, Cortuá, Mendy, Militão, Hazard, Lucas Vasco e Benzema estão fora. Tá no jogo. O que anima, ainda mais o torcedor do Flamengo, continua um time forte, você tem um Croix, você tem um Modric, você tem um Valverde, você tem um Tio Ameni, tem um Dani Ceballos, você tem um Ascensio, Vinícius Júnior, Rodrigo. São jogadores que podem desequilibrar durante o jogo, mas já sai o goleiro, que é fenômeno. Pra mim, o melhor goleiro do mundo. Já sai o Benzema, que é considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo, apesar de não estar em grande fase. Mas é um baita jogador, isso, no meu entendimento, já anima a possibilidade do Flamengo vencer o Real Madrid numa final, mas vai ter que jogar muita bola, mesmo com todos esses desfalques. E tem a semifinal, vamos lembrar isso amanhã. Ai, uma hora dessa, amanhã já vai estar acontecendo o jogo, já vai estar até terminando o jogo, a não ser que vá pra prorrogação. Vai ser uma doideira, gente. Vamos lá, galera, tomara que não vá pra nada de prorrogação, não. Flamengo vale o dobro do Mallorca, tá? Que venceu o Real Madrid, o Mallorca é o décimo colocado do Campeonato Espanhol. O Mengão está avaliado em 162 milhões de euros e o Mallorca em 85 milhões e 100 mil euros, tá? Portanto, o elenco do Flamengo é mais valioso do que o elenco do Mallorca que venceu o Real Madrid. É uma forma de traçar um paralelo com a possibilidade de vencer o Real Madrid. Mas o que tem a favor do Mallorca? O Mallorca enfrenta o Real Madrid a todo momento, toda hora. Então os caras não têm medo, entendeu? O meu maior medo do Flamengo é os jogadores do Flamengo olharem pro outro lado e ir, rapaz. É o Real Madrid. Não tem que temer. Dane-se quem tá do outro lado. Tem que ir pra cima dos caras, meu irmão. Eu não tô nem aí pra quem tá do outro lado. A gente tem que jogar o nosso jogo. Que se dane. Ah, é o Real Madrid? Então já começa o jogo dando uma caneta. Não tem respeito. É pra cima do... Dane-se que é o Real Madrid. Eu não tô nem aí que é o Real Madrid. Tem que jogar com esse pensamento. Porque se você entrar em campo... É o Real Madrid. Dane-se! Tem que ir pra cima dos caras, meu irmão. E tem que vencer o Al-Rilau primeiro também. Adianta nada pensar aí. Mas eu tô falando qual tem que ser o pensamento do jogo contra o Real Madrid. Dane-se quem é o Real Madrid! Tem que pensar sim. Se entrar respeitando, vai dar merda. Por isso, que por mais que eu esteja puto com o Vidal, pelo que ele fez... Eu sei que quando ele entrar em campo, quando pode ser realmente o que for, ele não vai respeitar. Ele vai pra dentro dos caras. Porque é isso aí que tem que ser. Desculpa me exaltar que eu já tô nervoso com isso aí, tá? Vamos lá, galera. Vamos fazer um comparativo aqui. Quanto cada time que está... Que estão nessa semifinal do Mundial viajaram pra chegar ao Marrocos, tá? O Real Madrid viajou mais ou menos 770 quilômetros, tá? O Al-Ali viajou 3.600 quilômetros. O Flamengo, do Rio até Tanger, viajou 7.590 quilômetros. E o Al-Rilau viajou 5.140 quilômetros. Então, assim, o Flamengo e o Al-Rilau foram as equipes que mais viajaram pra chegar no Mundial de Clubes. O Flamengo é a equipe que mais viajou, até porque, né, tá na América do Sul, que é bem distante do Marrocos, né? Por mais que a Arábia Saudita esteja próximo à África, né? Que é ali no Oriente Médio, é ali no... Tem que tomar cuidado aqui, tá no Flamengo, no Oriente Médio. É próximo à África, né? É do lado ali, né? Praticamente, né? É colado, né? No continente africano, né? Não sei nem... Posso até estar cometendo equívoca aqui, falar que não sei se a Arábia é África, entendeu? Porque faz tempo que eu não estudo Geografia, mas sei que é no Oriente Médio, me corrija eu como professor de Geografia, desculpa, minha ignorância, tá? Falando aqui, porque, meu irmão, é tanto futebol aqui que meu cérebro é que tá corruído por futebol, por Flamengo. Se eu fazer um exame neurológico aqui, vou encontrar a palavra Flamengo escrito aqui na minha cabeça, de tão loucura que é esse negócio, tá? Gente, é o seguinte, mais uma polêmica envolvendo o Vidal no Flamengo. Eu só vou passar informação, nem vou repercutir tanto disso, até porque eu já tô de saco cheio dessas polêmicas. O Vidal curtiu um post de uma página chamada King Arthur Vidal, que fala o seguinte, sabe o que essa torcida modinha de 2019 merece? Jogadores igual o Lucas Mugni, que recusou várias propostas pra ficar acomodado no banco só recebendo salário. Jogadores como o Vitinho, que tanto faz, tanto fez jogar ou não. Vidal tá certo, o Flamengo está no Flamengo e quer jogar pra contribuir. Olha, dane-se, o momento agora é outro, tem que focar no jogo, tem que ganhar o jogo e depois do Mundial discute essa babaquice aí que o nego tá postando, tá? Gente, é o seguinte, eu informei hoje que o Flamengo multou o Vidal e o GE.globo publica aqui no seu site que além de multar o Vidal, o Eric Faria e o Fred Gomes trazem essa informação, os dirigentes do Flamengo informaram ao Vidal, disseram ao Vidal que não serão mais tolerados, novos atos de indisciplina como esse. Foram bem francos na conversa com o Vidal. Vidal, você errou, você pediu desculpa, mas essa é a última vez que você... Mais um erro é rescisão de contrato. Deixaram bem claro pra ele essa situação, tá? Só pra atualizar vocês aí. E aí, o goleiro Diego Alves informa o Vene Casagrande, ex-Flamengo, deve viajar amanhã, vai realizar exames médicos e vai assinar um contrato por seis meses com o Celta de Vigo, clube lá da Espanha. E aí a gente tem uma outra notícia aqui. Segundo a Gazeta, tá lá, a Gazeta do Sport, o jornal italiano, a Juventus não renovará o contrato de Di Maria, tá aí, que termina no final da temporada. O jogador ficará livre no mercado em junho de 2023. Tá aí essas são as notícias e informações do Flamengo. Se inscreve no canal, assina o sino da notificação, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo junto, salvações de Vene.